Vem cá, Vem cá Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Vai, vai, vai Ah, tá bom, vou a estragem aqui mesmo Vamos lá Ó, a gente pegou os caminhoneiros Pegou os bandidos, os gambé, os ralé Eu botei os policiais já que é tipo Realmente no Senhor dos Anéis No Senhor dos Anéis No Senhor dos Anéis O cara fica velho O exterminador, ele fica no futuro Vamo lá, vamos lá O objetivo aqui é derrubar o pack E aquele outro cara lá, que é esse caminhãozão Cara, como é o mais rápido mesmo no jogo? Como é o mais rápido mesmo, pedalando? Não sei qual é o mais rápido, ó aqui Qual é o mais rápido aqui, ó Mike, como é o mais rápido Eu acho que é o mais rápido Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Ô meu, vem cá, moço Vem cá, moço Eita, eu bati Peguei o meu também Peguei Nossa, eu bati Meu Deus Febou um ali Nossa, o teu é muito ruim Eu peguei ele Eu tenho que ir, mas esse caminhão é um... O cara escorregou ali É agora É agora É agora Nossa Ei, filho da mãe É agora Vai, 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 vai Nossa, esse negócio é intingível Eu também vai preso ele Batei o cara pensando em uma barata Isso, tem umas fáceis de imagem Ah, o cara vai inverter, cara Vem Agora vai inverter É rápido aqui no coisa É que tá, é só você ficar apertando caps lock Galera Meu Deus, hein Que roupa suja Eu nunca andei no bicicleta Você sabe de bicicleta não? Eu não Meu Deus É mesmo? Tipo, na sua vida Não, na vida eu sei Na vida eu sei Na vida eu sei Na imaginação não Falou, JV Falou, JV Falou Nossa, eu pego embalo já Não gosto de pegar mais não Ó Tá ouvindo a buzinona? Meu Deus Corra, JV Olha aqui Oh, Mike Como é que faz isso? Eu não sei Você dá pra ficar com caps lock? Eu tinha só aqui em cima Desviei de um Desviei de um Desviei de outro Desviei de outro Desviei de outro Por que ele se fugiu aqui do lado? Desviei de outro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Falou aí, mano Vambora 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 O cara atrás de mim aqui O cara cai pra pegar Ah, Mikaelix Ô, o cara é muito ruim mano É só tá parando, mãe Vambora Vambora Eu também Tô entrando Meu Deus Olha isso aí, galera Mike Foge, Mike Você morreu ou eu também? Mike foge Foge Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Caraca Eu nunca fui pegar o Mike Difícil esse negócio, hein Onde que eu fui? Onde que eu fui? Onde que eu fui? Ô, Mike Eu tô com uma situação complicada aqui, Mike Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morreu também Só tá eu agora Morri, meu Deus Vem cá, pega Vou pegar você Você não consegue pegar Nem se vai ficar parado Ó, Mike O outro cara não se preocupa com ele, né Ele tá lá atrás Meu Deus Dá pra ganhar isso aí Cara, a bicicleta é ruim É mentira O Mike saiu do lugar O Peck chegou embora Ai, meu Deus Nossa, Mike Meu Deus, terror Meu Deus O cara não prendeu a bicicleta no meio Tando aqui Meu Deus, Peck Meu Deus Caraca, não vai Olha isso O cara é uma bala Consegui Onde que é? Onde que é a chegada? Olha aqui Olha no mapa O outro cara Eu tô me moindo O cara não morreu ainda Ah, filho da mãe Muito bem Deixa você já gritar aqui Já zunir aqui Vamos lá, Jutamê Nós dois de novo, hein 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 Será que usa masco, então? Eu não sei, velho Não faz nenhum sentido Será que tem como sair Ih, eu tô meio meio escando É maior que a sua, hein É um sinal, hein Vamo lá E aí, Mike Ô, moço Vou pegar os caras Pega nada Nossa, eu peguei já Como eu também Vai, vai Tô logo atrás Tu vai pegar a esquerda, vai pegar a direita Porque aqui, ó Meu Deus Ai, eu não bati no carro mais Meu Deus Ai, 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 ai O norte aqui Indo em direção ao sul Tô pegando a gente Tô pegando a gente Tudo de boa Tu acha que a bicicleta consegue comprar um caminhão? Só dê essa chance E precisar um boost Buzina, eu também Buzina Fala, buzina Não há dois caras de vocês aqui Pararam no meio da rua Ah, você vai ver o bicicleta chegando aí, hein Ó, Jutamê Eu vou pegar esse cara que tá em cima desse negócio aqui Peguei Assusto Assusto Assustei de verdade Grite muito alto Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Tá Meu Deus Você assustou, moço? Sei Tô tremendo Tô tremendo Tô tremendo Eu tava do lado do rio, velho Eu só dobrei assim na... Só inclinei a diagonal Vamo lá, vamo lá, vamo lá Peguei, peguei, peguei Fechei, fechei Desviou de mim Desviou de mim Meu Deus Vai, Mike Nossa, que mentira Nossa Boa Caraca, essa foi bonita, hein Essa foi linda É, eu peguei Eu peguei, Mike Que linaço Tô tremendo até agora Não tô brincando É menor de 5, né? Menor de 5 Boa Não, vocês ganharam Sim Mas tem que ver Tem que desempatar agora Ah, não, não, não Tá certo, realmente, realmente Agora os empates Mike, teste Agora Se a gente ganhar essa aqui Conseguir escapar A gente ganha, eu acho Ou não, né? É, Mike É só o caps lock Só o caps lock Ok Vídeo com meu dedo E a linha de chegada Vamo lá Corre, menino Corre, menino 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 Vai embora Mike, é o seguinte Será que a gente pode fazer Pra ganhar, Mike? O que? Sai eles E tu ganhar Então vai, então vai Eu vou pra um lado Sai pro outro Tá vindo uma bala ali Tá vindo uma bala ali Tá vindo uma bala ali Eu ia uma bala Ahahahah Eu vou morrer não É pra trás Mike MEU DEUS Coi Tô maluco Mas o cara buzinou Mike O cara tá bravo Mas o buzinou buzinou Tá bravo Fechei Nossa que que é isso? Eu tô morrendo Não Mike Eu quero fazer uma cor fechada Morreu eu tô vendo Morre não Não morri não Não morri não Por que eu tô vendo Pega que tá vindo Pega que tá vindo Ai eu tô com um de vida Pega um aqui pegue Pega um aqui Nossa que mentira Eu não tenho como É muito ruim Eu brinho lá esse norte aqui Só ganha esse jogo Vem cá Vem cá Só ganha esse jogo Não dá não O cara me cercou aqui Ele tá com um caminhão Mirado na bicicleta Eu tô no chão Vou tentar Vem cá 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 Última aqui Última jogada Vem cá Vem cá Vamos comprar dinheiro Que jogando seus primeiros segundos Sem chance Isso que tem 16 Sinto americano Eu não tô americano Com avó Vamos lá Você quer ganhar 10 Atéous weekly Vai vai ser da ribanceira que a patroa a ribanceira oi tal ó a patroa chegando aqui ó vum vum nossa, vocês aliadinhos assim mas é fácil hein vai ser um ano na cajada só eu morro oi oi check ahahahah oi 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 peguei oi 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 Não morri, hein. Caraca. Ficou com medo dele, hein. Sabe, achei que era o Terminador mesmo. De novo? Peraí, por que de novo isso? Porque ninguém ganhou. É, ninguém ganhou. Ah, tá. Entendi. Agora a gente vai ganhar, tá ligado? Aí acaba aqui. Deixa eu ver a estratégia. Fica andando do meu lado, tá? Andando do meu lado. Fica o mais perto se puder de mim. Vem, eu também. É sério isso mesmo? Sim, sim, sim. É a estratégia. Fica o mais perto se puder de mim. Vem cá, eu também. Vem cá. Cê tá louco. Quase, vai, 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 vai. Quase, vai, foi por um triz, vai. Cara, subiu. Nossa. Eita, caraca. Nossa, eu botei no meu rodinho, não tem um burro de subir. Sucú, jugú. Vem cá. Cheguei. Ah. Não tinha como, eu tava sozinho nessa também. É, o Norto eu vou dançar. Foi legal.